Sugestão de meia hora para o órgão Harmonia HS480 O órgão está desligado, vou ligar para vocês verem que eu vou mostrar do zero Liguei o órgão, ajustei o volume e aqui está tudo zerado os drawbars Então vamos lá, prepare-se para você fazer essa registração para meia hora Vamos começar com a pedaleira, a flauta 16 nós vamos colocar no 7 Basta deslizar o drawbars A de número 8 nós colocaremos no número 4 Está registrado a nossa pedaleira Teclado inferior, flauta 16 vamos colocar no 9 A flauta 5 e 1 terço no número 3 A flauta 8 no número 8 A flauta número 4 nós vamos colocar no número 5 A flauta número 2 zerada Agora teclado superior A flauta 16 nós vamos colocar no número 9 A flauta 5 e 1 terço no número 4 A flauta 8 nós vamos colocar no máximo Que é o 10 A flauta número 4 nós vamos colocar no 8 A flauta 2 e 2 terço no número 5 A flauta 2 no 6 A flauta 1 e 3 quinto zerado A flauta 1 e 1 terço nós vamos colocar de número 3 A flauta 1 zerado Está registrado o drawbars Vamos agora para os efeitos utilizados nessa registração Começando do vibrato nós colocaremos ele no máximo O sustain pode ser utilizado na meia hora Vou colocar ele no máximo Mas você ajusta de acordo o ambiente A divisão aqui Balance você pode deixar no meio Ou um pouquinho para cima Para sobressair o teclado superior Aqui está pronta a registração Para meia hora do Argo HS480 Glory Da Harmonia Um efeito sugestivo que você pode utilizar também É aqui no Rotary Você vai acionar ele aqui Não é no máximo É no slow Não é no fast Tá certo? É no slow aqui Eu vou tocar ele Um hino no verso Sem esse Rotary Apenas com o vibrato normal E essa registração aqui Do Buda Apenas com o vibrato normal Mas você vai ficar no meio E a gente vai agir Ou se vai ficar no meio Amém. 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 Espero que tenha ajudado. Nesse segundo verso eu toquei com o outro acionado e não mexi em mais nada, tá certo? Deus abençoe a todos e fique atento que teremos mais registrações nos próximos dias. Deus abençoe.